As ordens monásticas, especialmente as femininas, dedicaram muito do seu tempo e riqueza à confecção de doces requintados, servidos nas festas dos conventos, oferecidos às personalidades que os visitavam e solicitados para as mesas das casas nobres. Só quando as ordens religiosas desapareceram, foi possível tirar as suas sigilosas receitas da clausura e popularizá-las, dando continuidade a uma doceria única no mundo. Vou pôr aqui o açúcar no tacho, tapá-lo de água, partir os ovos para fazer ovos moles. E agora vou deitar aqui no tacho o açúcar correspondente a uma colher bem cheia de açúcar por cada gema de ovo, para fazer os ovos moles, mais ou menos para tapar o açúcar. que vai aferver, para juntar as gemas e fazer os ovos moles. Agora deite os ovos. E é bom nunca ir a lume muito forte. Pode dizer-se que o doce de ovos, também conhecido como ovos moles, é a matriz da doceria conventual. É por ele que quase tudo começa. Papos de anjo, celestes, pescoços e gargantas de freira, castanhas doces ou os ovos moles de aveiro, nas suas réplicas marinhas. Como base para muitos outros doces, a sua qualidade é essencial. Infelizmente, tem vindo a ser substituído por preparados industriais, que só na cor se assemelham ao original. É com os mesmos ingredientes, apenas ovos e açúcar, que se fazem as trouxas de ovos, outra das preciosidades da doceria conventual alentejana. É um modo de os trabalhar, os gestos, que as tornam diferentes. As que vemos são exemplares. Nada tem a ver com o que se encontra na maior parte do comércio. Fazem-se com folhas de ovos quase transparentes, receita do desaparecido convento do paraíso de Évora. E agora, vou enrolar estas trouxas. que são, eu enrolo, pode haver outras pessoas que passam, mas é dobro, ficar mais ou menos na trouxa, depois vou enrolando. E agora, vou enrolando. E agora, vou enrolando. Nos delicados fios de ovos que navegaram para outros continentes, repetem-se os ingredientes, mas recorre-se a uma técnica diferente que os transforma em filamentos dourados e maleáveis. A doceria portuguesa tem na doceria conventual a sua expressão mais faustosa e singular. Faustosa porque utiliza produtos outrora nobres, como o açúcar, os ovos e a amêndoa, em quantidades prodigiosas. E singular, porque o faz de uma forma única, sem paralelo noutros países e com enorme equilíbrio e bom gosto. Agora, depois de ter feito as troxas, para forrar a forma do fidalgo, que foi previamente untada com óleo, vou forrá-la para depois poder pôr os ovos moles. Agora, com troxas e ovos moles, tem-se o que é preciso para fazer o célebre fidalgo alentejano. Pronto, agora está forrada a forma. Vai-se deitar os ovos moles. Agora vou... As troxas que ficaram aqui, depois de forrar, é para tapar o fidalgo por cima, que são postas neste sentido. A CIDADE NO BRASIL O açúcar, não. Dei-te no tacho. Uma pouquinha de água para tapar o açúcar. Abaixo dos demais. Obrigado. Agora é deitado ali, depois é atrapalhado. Pronto, está. Pôs-te na pedra, depois começa a arrefecer, faz liga. Agora fica aqui a descansar, daqui a bocadinho é voltado outra vez, para ir arrefecendo e vai unindo. E quando puder meter a mão, eu meto com a mão e esfrego aqui na pedra e amasso-a e coisa aí, rebolo-a, que é para ela ficar assim como fica além. Os queijinhos de amêndoa são outro aspecto da doçaria conventual. Aqui, além do açúcar e dos ovos, introduz-se a amêndoa, sob a forma de maçapão, que com gestos precisos e quase mágicos, é esculpido, ganha forma e volume, transformando-se aos poucos num delicioso queijo doce, recheado com ovos moles. Às vezes faço logo dois, como é que isto não dá? Isto aqui tem de ser fechado de uma ponta que não fique toda gratada. Música 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 Música